7 o'clock, 8 o'clock, rock 19, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock, rock, rock The clock, tonight, boom The plan, rags, don't join me, hon We have some fun, while the clock strikes While we're gonna rock, around The clock, tonight, rock, rock Sejam todos bem-vindos, aqui quem falou fazba E hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre os elementos De Borderlands 2 Então aqui eu peguei Quatro armas dos quatro dos elementos que estão presentes no jogo. Também tem uma explosão que não é um elemento e eu vou explicar isso daqui a pouco, mas então vamos lá. Vamos começar com um elemento de fogo, aqui eu tenho uma interface que você consegue na DLC do Hemlock derrotando Voracidos. Ela você tem uma chance de drop, assim como todas as outras armas únicas do jogo. Então, ela é de fogo, ela causa bastante dano e tem essa peculiaridade que seria a habilidade especial dela é de seguir um tiro de shotgun pra frente e dois curvados pro lado. Ela causa dano de fogo e o que seria o dano de fogo? Então, o dano de fogo, ele vai ser aplicado através da porcentagem, todos os elementos, todos os elementos não. Então, o elétrico de fogo e o corrosivo, todos vão ser aplicados através da porcentagem. Essa é a chance dele pegar no inimigo, 8%. E o burn damage, que seria o dano de queimada, de queimação, vai ser o dano que vai ser aplicado quando o inimigo estiver pegando fogo. Aqui nós temos 141 mil e nananã. Então, esse vai ser o dano a mais que vai ter quando aplicar a ignite chance, que seria a chance de ignição, chance de começar a pegar fogo o bicho, o inimigo. Além disso, vai ter o dano normal da arma, que seria esse daqui, 215 mil. Vai ser esse dano de 215 mil com mil, 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 duzentos e quinze mil com 141 mil. Então, esses danos juntos vão causar o dano total da arma. O inimigo tem que começar a pegar fogo. Quem tá pegando fogo? Não pegou fogo, não pegou fogo, pegou fogo. Aí vai ser começado a causar o dano. Então, o elemento de fogo. Ele é muito forte contra inimigos de carne e osso, como humanos. E ele acaba sendo... Ele acaba ficando fraco a partir do modo True Vault Hunter, porque lá quase todo mundo tem escudo. E se tem um escudo, é muito provável que o inimigo vai ter resistência a fogo. O fogo, ele é bom para inimigos de carne e osso, como eu falei, como animais e humanos. Então, contra robôs, os robôs resistem, a dano de fogo. Ou seja, eles vão causar menos dano ainda. E tem alguns inimigos que não faz diferença. Então, vamos lá. O próximo dano é o Corrusivo. Eu tô aqui com uma Shredder Fire, que pode ser conseguida através da DLC da Scarlet. Pirata da Separate Boot da Scarlet. Acho que é... É alguma coisa assim o nome. Que... Tem habilidade especial... Por causa que ela é uma arma da Vladov, ela atira muito, né? E ela tem essa cadência aqui, exorbitante e deliciosa. Mas então... A habilidade especial corrosiva, assim como fogo, ela tem uma porcentagem para pegar, que seria 6% e ter um dano, que é 400... Que é... Eita, eu acho que eu li esse número errado aqui. É 1 milhão. 1 milhão? Ih, eu tô todo confuso hoje, né? Mas deixa eu ver. Esse dano daqui... É, tá certo, eu li certo. 46.952,6. Esse vai ser o dano que vai causar quando pegar no inimigo. Tá pegando... Não, não tá pegando corrosão, pera. É, corrosão pega muito pouco, mas já foi. Corrosão, acho que é um elemento que menos fica no inimigo. Então, corrosão, ele... Geralmente não tem inimigo com resistência. Se o inimigo tiver escudo, talvez ele tenha resistência. E ele é muito bom contra robôs. Se você tiver tendo dificuldade para matar robôs, experimente usar corrosão, que vai ajudar bastante. É... Como eu falei, resistência são poucos inimigos que tem, mas se o inimigo tiver escudo, talvez ele tenha resistência à corrosão. Então, vamos para o último elemento, né? O último elemento, assim como os outros, esse é o de eletricidade. Assim como os outros, ele vai ter a porcentagem de chance de... Começar a aplicar o elemento, o dano por segundo. E o dano por segundo vai ser dessa arma daqui, que é level 55, notem isso. As outras duas armas são level OP8, overpower 8, que é muito acima. É mais do que o level máximo, o dano dessa arma daqui. Essa daqui é 71, e essa daqui é 55. Então, o dano vai ser mais baixo. Eu tô com uma Avenger. A Avenger você pode conseguir dropando de... Anões. Ela é uma arma perulada, né? Pro... Essa daqui é uma... Seraph, uma lendária e uma perulada. A perulada pode ser conseguida através de anões do tesouro, que podem ser encontrados depois do... True Vault Hunter Mode, o Ultimate Vault Hunter Mode, que lá você pode encontrar... Essas belezinhas aqui, que dropam somente de anões, e também de um boss que tem durante a arena do OP level. Durante a dano... A raid do OP level, se pode dizer assim. Pra fazer ele. Mas então, pra fazer o OP level, é claro. A Avenger, ela tem a habilidade especial de recuperar a munição. Recuperar a munição do Fenty de fora, como vocês podem ver. E também quando você joga ela, ela fica quicando que nem uma tigraça, e atirando pra todo lado. Essa arma é interessante saber que ela também estava presente no Borderlands Zoom. Então, vamos lá. Pegou a eletricidade, vai causar dano por segundo. Então, mas pra que serve a eletricidade? Tem inimigos com resistência? Tem. São pouquíssimos. Eu vou destacar só o inimigo Robô Ion, que ele... Que ele faz um campo de força aqui da eletricidade, quando você entra dentro. E... Ele é resistente à eletricidade. Ele é bastante resistente. Não causa quase nenhum dano. Mas então... A eletricidade é muito boa pra atirar escudos. Ela faz um trabalho excepcional quando é... A questão de fazer isso. Ela sempre... A eletricidade é ótima pra atirar escudo. É somente isso que dá pra saber... Preciso saber, né? Se você usar contra-escudo, vai funcionar direitinho. E vai sair muito rápido, né? Então, agora vamos lá. Falar dos três elementos principais. Vamos pro quarto elemento, que está aí presente somente no Borderlands 2, por conta da história. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não, não. Ah, sim, sim. Deixa eu citar uma coisa aqui. Que... Inimigos com sangue amarelo, eles possuem armadura. Corrosão vai ser também boa pra... Quebrar a armadura mais fácil. Inimigos... Robôs possuem armadura. Por isso que o sangue deles são amarelo. Todo inimigo que possui um sangue amarelo, vai ser bom utilizar corrosão nele. E vamos pro último aqui. Login Nozzle. Uma das armas mais fortes do jogo. Recomendado pra todos os personagens. Então... Ela do elemento Slag. Eu não vou dizer como conseguir ela, porque é meio complicadinho, mas você pega na DLC da Tina. Eu vou falar aqui logo. Você pega na DLC da Tina, através de uma missão, que você tem que embebedar anões da Mina. Na Mina lá, da Tina. A Mina. A Mina de escavar. Mas então. Aí tem uma missão que a moca que você vai te pedir pra embebedar os anões. E você vai ganhar essa missão daqui pra fazer isso. Você vai ganhar essa arma pra fazer isso. E ela é Slag, uma das melhores armas do jogo. Muita gente não conclui a missão da DLC. Somente pra usar essa belezinha aqui. Então como ela é Slag. Ela vai aplicar esse efeito aqui, que vai deixar o inimigo com a coloração roxa, totalmente roxo. Vai uma gosma, né? Roxo. Vai dar um bônus de dano em cima dele. Essa arma também te deixa bêbado, né? E seu tiro muda. Mas então. Você vai começar a dar bônus de dano quando o inimigo estiver com o efeito de Slag aplicado. Como assim? Você vai multiplicar o dano em relação ao dano da sua arma. Esse dano da sua arma vai ser multiplicado... O dano que você... Por exemplo. Eu tô aqui com uma interface. Esse inimigo está com Slag. Pera aí. Certo, agora que o inimigo não está mais com Slag. Deixa eu atirar nele aqui com a interface. Mil... Oitenta... Oitenta e um mil... Ahn... Show. Tá. Mil setecentos e setenta e sete. Se eu pego agora... Deixa eu ver aqui. Tá, deu... Ahn... Melhor. Deu... Dois... 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 Dois de quinhentos, K. Seria mil, né? Se você atira aqui... Bota Slag no inimigo. Pega agora uma arma. Que não seja de Slag e atira no inimigo. Eu causei cinco mil. Eu tinha causado dois mil. Agora eu causei cinco mil. O dano vai aumentar bastante. E se eu ficar atirando com os dois, eu vou causar um dano desgraçado. E que vai ajudar bastante, né? Pra isso que serve as armas de Slag. A arma de Slag não vai perder dano quando o inimigo estiver com o Slag. Só que é recomendado você pegar outra arma e atirar. Porque assim você vai ter um resultado muito melhor. Porque o dano vai aumentar bastante. E agora? O Slag. Ele não tem fraqueza, não tem nada. Tem só alguns inimigos que acabam... Acabam não pegando Slag. Que geralmente são bosses. Alguns bosses pegam Slag, só que é muito rápido. Como o Terramorphos. Ele se limpa rápido. E... Alguns inimigos não pegam Slag mesmo. Agora eu vou falar aqui do elemento Explosão. Que não é bem um elemento, né? Ele é um dano que já vem junto com a arma. Ele não tem porcentagem nem nada, como dá pra ver nos status. Ele simplesmente vem com a arma. Geralmente elementos de explosão costumam ser da Torg. A Torg é a fabricante que produz somente armas de explosão. E também consome geralmente bastante bala. Como um tiro consome 6 balas. E costuma ser... Você gastar bastante dinheiro com isso, né? Então vamos lá. Essa Herald daqui você consegue. É uma arma lendária, né? Você consegue... Tem vídeo no canal pra eu conseguir. Você vai conseguir no Savage Lee. E o dano dela é animal. Absurdo. Uma das melhores armas do jogo. Que tem essa habilidade especial daqui, ó. O tiro vai se separando. E ela causa um dano desgraçado. O elemento de explosão. Ele vai causar geralmente mais dano do que... Uma arma sem elemento. É um dano que já vem junto. E ele tem um efeito colateral, né? Essa é a questão. Ele pode ter... Ele tem um efeito colateral causando dano aos inimigos próximos. Ah. Mas então. Ai, é muito divertido jogar com essa arma. Meu Deus. Tá, me deixa ele levar aqui. O elemento... Não é um elemento de explosão. Mas é assim, né? Os inimigos geralmente não tem... Defesa a ele. São poucos que tem defesa a ele. E o elemento de explosão, pelo que eu saiba, pelo que eu me lembre, ele é mais forte contra as caveirinhas da DLC da Tina. E aquelas caveiras são uma desgraça pra morrer. Então você pode usar o elemento de explosão no seu dia a dia. É muito bom e recomendado. Assim como todos os outros elementos do jogo. Espero ter ajudado vocês. Aqui estão as cinco armas que eu mostrei. Você... Eu falei como pegar as que não tem vídeo. Somente essa daqui que eu não expliquei nada direito. Essa daqui você pega na DLC da Scarlet com a Hyperion, o boss. Essa daqui você pega nos anões de caixa. Que você pode abrir caixa e vinho anão. A partir do Ultimate Vault Hunter Mode. Essa daqui você pega no Vorácidos. O boss invencível da DLC do Hemlock. A Harold você pega no Savage Lee. Tem vídeo no canal. E por último, a Grog Nozzle. Você pega na DLC da Tina. Pegando a missão que a Moxie pede pra você embebedar os inimigos. Os anões. Espero ter ajudado vocês. E se você gostou, por favor me mostre isso com um simples like. Já ajuda bastante. Você não perde nada. Você não perde nem seu tempo porque é muito rápido. E se você não é inscrito, inscreva-se se você gostou do formato do vídeo e das dicas. Se eu te ajudei, eu vou ficar muito feliz. Me mostre isso através de comentário ou like. E eu vou ficando por aqui. Obrigado aí por assistir. Até mais.